E a Fórmula 1 deste ano de 2019 está acabando e nesta série aqui do canal com retrospectiva de 2019 a gente vai conhecer aí as 5 equipes mais valiosas da Fórmula 1 que valem muita grana mesmo então se você quer saber sobre esta curiosidade acompanha este vídeo e é aquilo lá a gente sabe que equipe com mais dinheiro investe mais e se torna mais competitiva assim como no mundo dos negócios aí né, quem tem mais para investir geralmente sai na frente e tem muito mais chance de chegar antes e tem equipe aí que já passou da casa do bilhão em investimento hein bilhão B com B de bola, com B de Bolsonaro bom pessoal sem mais enrolação vamos ver quem ficou aí com o quinto lugar e o quinto lugar pertence a Renault a Renault tem um valor aí de 430 milhões de dólares sua receita gira em torno de 195 milhões de dólares é muito dinheiro hein, que vale para uma equipe só em quarto lugar temos a clássica McLaren que já foi pilotada aí por Ayrton Senna o valor da McLaren hoje é de 620 milhões de dólares a sua receita girou em torno de 165 milhões de dólares é, a McLaren está valendo muito dinheiro mesmo hein e gerando uma receita astronômica em terceiro lugar com a medalha de bronze temos a Red Bull Racing aquela mesma que a Rede Esgoto, a TV Bobo insiste em dizer RBR mas é Red Bull, Rede Globo, todo mundo está sabendo o valor da Red Bull Racing custa aí em torno de 640 milhões de dólares sua receita girou em torno de 327 milhões de dólares em segundo lugar com a medalha de prata temos a Mercedes a Mercedes tem um valor aí de 1 bilhão de dólares mais especificamente 1,01 bilhão sua receita girou em torno de 451 milhões e em primeiríssimo lugar com a medalha de ouro não poderia ser diferente né os carros vermelhos ainda são os que mais valem a Ferrari está em primeiro lugar para variar o valor da Ferrari é em torno de 1,35 bilhão sua receita girou em torno de 426 milhões de dólares e essas são as 5 equipes mais valiosas da Fórmula 1 neste ano de 2019 os dados foram retirados da Forbes e todo mundo sabe né Fórmula 1 é um mercado que move muito, muito dinheiro bom pessoal, eu gostava de assistir a Fórmula 1 quando criança quando ainda tinha o Ayrton Senna agora não assisto tanto afinal a gente sabe né a empresa que tem mais dinheiro é aquela que vai ter o melhor carro e nem sempre vence o melhor piloto essa é a minha opinião mas uma coisa é certa é um mercado milionário aliás bilionário como vocês viram aqui neste vídeo bom pessoal, vou ficando por aqui gostaria que você comentasse aí o que você achou deste vídeo você assiste Fórmula 1? você acompanha estes esportes? deixe aqui no canal a sua opinião inscreva-se aí e até o próximo vídeo